Não amar eu farei isso Ok pessoal, então isto é assim Damos no like pro festival Eu sou o DJ Emerson Comigo temos o DJ Fonseca In the house Estamos aqui Tom, 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 Tom DJ Ramos O Ramos está ali, Ramos Está a dormir, está a dormir Ok, vamos continuar assim DJ Fonseca, DJ Emerson DJ Ramos Hoje é o primeiro dia e é Carga Voltam dois dias Uh Uh